Como é que o jornalismo de dados hoje, ele pode servir como uma resposta a essa crise da verdade e essas disputas narrativas que acontecem nesse contexto pós-moderno? Eu tenho, assim, já não atuo no jornalismo já há algum tempo, mas vejo cada vez mais o jornalista como um ator principal hoje em dia. Não só o jornalista, mas a comunicação do modo geral.